Pessoal, nós precisamos evitar o câncer, por isso precisamos fazer comida de maneira mais saudável. Eu bati 3 ovos, uma chave na meia de aveia em flocos, uma pitada de sal, um copo americano de água, coloquei a metade da massa no fundo da forma untada, agora, recheei com presunto e queijo e coloquei mais um pouquinho de massa por cima, e joguei por cima orégano e pimenta preta. Você pode fazer o mesmo aí na sua casa e oferecer essa delícia para a sua família, de maneira saudável, sem prejudicar a saúde de ninguém. Vamos fazer alimento saudável, evitar o câncer.